Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Inverno! Caralho! 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 Eu vou mostrando pra você que eu que tô nessa labuta Não é costela não, meu tru tá aqui no rap Já que é crauque e costela, eu tô lá no outback E vou mostrar pra você que eu tô rimando bem Que cê não consegue na rima, não vai de zero a cem Eu tô tipo quilograma, meu tru tá agora eu vim Que cê vai sair vermelho, seu burro, igual seu boletim Ei, 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 pata ele Uou, 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 uou Quer rimar, tio? Mano, quer rimar? Aí, cê tá ligado tiozão, deixa eu te explicar nessa treca O bagulho que agora vai ser padrão de moleque Cê tem razão, é craque, então anota o certo O boletim foi vermelho, mas ficou azul no rap E é isso que interessa, cê sabe o que conversa Cê sabe que eu sigo na fita, otário, repara, mas não atravessa E bitch, é Dr. Drew, chama-la House Mas pra salvar sua vida, nem se for Dr. House Se é que o seu entende é roubado Eu fico nessa fita e agora cê vai ser aniquilado Cê sabe que eu sigo na fita, mandando meu mano, então não se lude E pra salvar sua cara feia, nem Dr. Hollywood Porra Au! Barulho pras línguas do Mota! Barulho pras línguas do Kroki! 1 a 0 Kroki! Recomeça! Uou! 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 Falou de boletim sem marola Irônico, logo você falar de tema de escola Até porque cê tá ligado, cê tá ligado Reflexo vira matéria e na matéria é reprovado Se é que cê entende, então pega a referência Cê sabe que eu sigo mandando você com esse ataque de alta frequência Até porque é só olhar geral, tá ligado Que na escola eu vou ser o gordinho que era zoado Mas relaxa, cê sabe, eu mando a rima Ele chegava, caralho, eu vou pegar aquela mina Ele falou, relaxa neguinho, agora eu faço rap sim Quer ficar curtinho que ela responde Nem a sílaba Uou! Tá ligado? Mas agora eu vou mandando frio elaborado Porque moleque, cê não tem postura Você até é bom, mas só quando falam de gordura Uou! 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 Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Uou! Já que eu falei de escola Eu tô com as plantline Você é da nova escola Eu sou de Columbine E cê não chega tronta E nunca vai chegar Já que é matéria Eu sou problema Matemática Vai reprovar Então agora eu vim de escola Eu sou o gordinho Que tomava bota Você é o magninho Que pede a cola Então agora meu truta Cê tá no clube Pedir a cola Depois vai enviar currículo E agora eu vou chegando bem no improvisado Mostrando pra você Eu que é inteligência estudado E cê não consegue Meu truta Agora é sem decência É boletim de mato É boletim de ocorrência E agora é só pra saber Porque hoje meu truta Você morre Porque meu rap tá de DP Terceiro 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 Nossa, quase eu tava gritando aqui Tá aberto Vai Vai Chega com nós Tá gravado Uou 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 Aqui Eu Se tá ligado eu faço free Falou do tênis Moleque que engraçado Eu tô com dor É do seu ouvido que eu vi esse rap pesado Ta falando que tem habilidade É que James chamar de gordo é a puta da novidade Então agora eu sempre venho a referir, me chamou de gordo? Ah vai, eu não sabia! Oh my god! Vamos traçar a batalha família! Barulho pra quem gostou das imas do Kralke! Barulho pras imas do Motta! Pra um só, vamos lá com vontade! Barulho pro Kralke! Barulho pro Motta! Motta 2x1, motta próxima casa! Salve rapaziada, Bob3 aqui na voz, venho convidar todos vocês mano pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro, véspera de feriado, Costa Gold, Batalha da Aldeia e mais convidados Mano, vai ser sinistro tiozão! Vamos ter MCs de peso aí, convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí família! O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste, mano! Pertinho da estação de trem, muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento e falando nisso, confirma a presença no evento, certo família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados e vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chegar com nós família, vai ser peso, Costa Gold, Batalha da Aldeia e convidados! Stay!